Senhor presidente, membro das minhas diretores, colegas, nobres pares, colegas, nobres vereadoras, uma boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais, através dos meios digitais, bem se dizendo, uma boa noite a todos. Hoje vou começando a minha fala falando que hoje, no dia 12, iniciou-se a campanha de vacinação da gripe, uma campanha importante a todos os munícipes aderirem, pois aí a gente consegue ter um controle maior se a pessoa está com gripe ou covid, vacinando, você acaba não pegando gripe e não ir ao pronto-socorro. Peço a todos os pares que façam a divulgação da campanha, uma campanha super importante também. No dia 17 de abril, nesse sábado, das 8h30 às 12h, temos a campanha de doação de sangue, onde aqui na casa a gente aprovou há pouco tempo um projeto, um projeto de lei sobre a doação de sangue. Convoco a todos os vereadores a fazerem parte da campanha, a irem doar, ajudando assim ao próximo. Não se tem substituto ao sangue, a única forma é você doando. Na escola, professor José Benedito Pinto Antunes, das 8h30 às 12h. Convoco a todos, peço que façam a divulgação também, para nos ajudar aí nesta causa nobre. Agora eu gostaria de pedir ao TI que colocasse uma apresentação que a gente fez sobre o projeto nosso Todos Contra Covid, projeto que a gente iniciou. A gente iniciou aí algumas semanas, já vem trabalhando em cima deles. Começamos ele visitando a Santa Casa, aqui da cidade, onde fomos recebidos pelo Ademar Kersh, pelo Walter, deixar aberto aos novos vereadores que estão juntos na campanha, que estão livres para fazer aí colocações também. E essa foi a primeira visita onde a gente teve na Santa Casa. Em seguida, recebemos todas as demandas do município. Em seguida, fomos à Mombuca, onde fomos recebidos pelo prefeito Formiguinha e pela presidenta da Câmara, Mariana Messias. Depois fomos à Câmara de Vereadores de Rafar, onde estivemos com o presidente de lá, o Alexandre Fontolã. Agradecer também a ele esse apoio ao projeto e a todos os vereadores de Rafar, Mombuca. Posteriormente, fomos a Elias Falsos com o Ronaldo, presidente da casa de lá, onde também nos apoiou com a assinatura de todos os vereadores da casa. E também estivemos conversando com o prefeito de Capari, Vitão, e com a Vlad, que também prontamente assinou e nos apoiou no projeto. Posteriormente, estivemos na DRS, que é o Departamento Regional de Saúde, onde ali é pautado todos os leitos de UTI da nossa região, onde fomos muito bem recebidos lá pelas diretoras da DRS em Piracicaba. Agradeço o empenho. O ofício nosso surtiu efeito, voltou ao município e estão empenhados aí para fazer o melhor para a nossa cidade, para não faltarem sumos nem leitos de UTI. Posteriormente, estivemos com o prefeito de Elias Fausto, Maurício Barone, que nos recebeu prontamente e já fez uma doação ao município de 520 vacinas, não, me perdoem, 520 testes rápidos do Covid, que já foram encaminhados, pode passar, que já foram encaminhados ali à Santa Casa e entregues aí pelo vereador. E, desde já, a gente agradece ao prefeito de Elias Fausto, que nos recebeu e apoiou dessa forma, ajudando aqui à Santa Casa da nossa cidade. E toda essa questão da campanha, todos contra o Covid, se resumia em a gente pleitear junto aos municípios da região e à Câmara dos Vereadores uma visita ao Governo do Estado, onde a gente esteve aí, como o nobre vereador Rua ressaltou no Palácio do Governador, protocolando o ofício nosso, junto ao Adriano Guimarães, que é assessor da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional. A gente esteve na última quinta-feira lá e que nos recebeu muito bem, desejar agradecer a ele. Hoje, a secretaria dele cuida de toda essa demanda do Covid, cuida dos prefeitos da região, e a gente já deixou, ele já nos deixou em aberto uma segunda agenda para estar indo junto ao prefeito. Hierarquicamente, a gente não teria o poder de protocolar, de pedir um bem ao município, como seriam os leitos de TI. Teria que vir do prefeito, então ele já nos deixou aberto essa agenda para estar voltando juntamente ao prefeito para fazer esse pedido. e também já deixou aberto outros projetos do Governo do Estado. Gostaria de passar a algum dos pares vereadores que estiveram junto, fiquem à vontade para fazer alguma colocação. Sério, a parte, vereador? Com certeza. Primeiramente, agradecer pelo privilégio de poder compartilhar desse projeto juntamente com os vereadores Juan, o Sandro, e você, Tiago. A sequência desse projeto, eu acho importante, é a abertura da comissão, que será, dentro de mão, nós pedimos para que os pares aprovem, será votado na ordem do dia. Isso é a continuidade desse trabalho que vem sendo feito. E, assim, está sendo muito recompensante poder estar atuando nesse projeto, não só pelo fato de a gente estar trabalhando em prol da Covid, mas também pelo fato de que ele está abrindo outras portas e outros leques para que a gente possa angariar outras benéficas para o município. Então, assim, acho que me deixa muito contente nesse sentido. E, novamente, agradecer. O senhor já fez um bom recorte acerca do assunto. Acho que a nomenclatura do projeto, ela já diz muita coisa, todos contra a Covid. Então, a partir do momento que você tem a assinatura da Câmara, da Casa aqui, da Casa, de todos os vereadores, de todos os outros municípios, faz juiz a nomenclatura desse projeto. E a gente espera que a sociedade em si, a sociedade civil, abraça esse projeto. Mas, no todo é isso, vereador. Parabéns pela apresentação. Acho que ilustrou muito bem o objetivo do projeto. Obrigado. Consegue uma parte, Tiago? Por favor. Parabenizo pelo resumo que você fez, muito qualificado. E faço das palavras do Danilton e do Tiago as minhas palavras. Além de conseguir conquistas para a questão da Covid, nós vamos adquirir experiência também para outros assuntos na área da saúde e nas mais determinadas áreas. Então, é um projeto muito relevante. Já trouxe as conquistas dos mais de 500 testes, a GENE em toda a região, a GENE em São Paulo. Tenho certeza que vai vir muitas coisas boas por aí. Muito obrigado. Obrigado. Bom, resumindo a isso, agradeço a vocês, juntamente ao Sandro e à Inês, que farão parte da comissão, juntamente comigo. E dizer que a gente está à disposição, a todos os vereadores da casa, para trabalhar em prol dessas e outras ações que a gente vai nos empenhar. E já é um grande aprendizado, essas visitas, junto a profissionais de saúde, a saber como se tratar do Covid, o que fazer, que é muito confuso hoje em dia. Então, a gente, assim, a partir do primeiro sintoma, busque um médico. Vamos vacinar, é a única forma de a gente prevenir. E qualquer sintoma, faça um exame, se isole, para a gente não proliferar essa doença. Do mais é só, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.